O dia 11 de agosto é celebrado o dia do estudante. Para comemorar a data, a escola doutor Renato Ramos Silva de Laguna realizou uma homenagem aos alunos. Para a coordenação da escola, é muito válido lembrar aos jovens que eles têm um papel fundamental na sociedade e que tudo isso começa dentro da sala de aula. Hoje nós demos a abertura, estamos dando a abertura à semana dos estudantes, que vai acontecer a semana toda que vem. Cada dia uma surpresa dedicada a cada turma de sala, a cada turma com seu regente, desculpa. E fecharemos com outra homenagem também na próxima sexta-feira, depois dos jogos. A eles se sentirem importantes para a escola, porque eles já são importantes, mas é bom sempre revigorar essa chama que está dentro do coração deles. Durante a homenagem, foi realizada ainda a entrega de cinco cestas básicas a famílias carentes da comunidade. Os produtos foram arrecadados pelos próprios alunos, com uma gincana que a escola faz para a Festa Julina. Segundo a professora Sandro, jovens se empenharam bastante no projeto e conseguiram fazer cerca de 82 cestas. Foi um projeto feito pela escola, onde nós tivemos a nossa Festa Julina, que acontece todos os anos, mas com esse ano, com essa campanha, né, campanha de alimentos para as famílias carentes da escola, inclusive as famílias carentes da redondeza da escola. Porque inicialmente seria uma campanha que seria só para atingir o público carente da escola. Mas os alunos, com o empenho dos alunos, foi arrecadado tanta cesta básica que a gente acabou se estendendo isso ao termédio da escola. Os alunos compreendem bem a importância que um projeto desse tem para a comunidade. Moisés é do segundo ano do ensino médio e trabalhou bastante para conseguir ajudar a turma. Ele e Daniele, que também é do segundo ano, ressaltam que poder ajudar outras pessoas foi uma das melhores partes da gincana. Foi muito gratificante o diretor criar um projeto desse, de conscientizar os alunos que a escola é muito mais do que essas quatro paredes, e sim ter um senso de empatia diante das pessoas que estão lá fora e as pessoas reconhecerem que a gente aqui dentro, a gente tem uma preocupação, mesmo muitas pessoas pensando, ah, eles são jovens, eles não pensam na sociedade. A gente tem uma preocupação maior das pessoas que passam fome, das pessoas que têm uma dificuldade maior diante das coisas que estão acontecendo. Com as adoações deles a gente vai conseguindo para ajudar as pessoas que necessitam. É muito importante, principalmente para as famílias que precisam.